A Vigor adverte. Chega de margarina com o mesmo sabor. Você precisa conhecer a nova margarina Vigor. Com exclusivo sabor manteiga. Ela é muito mais gostosa, muito mais cremosa. Derrete na boca. Quem experimenta, não troca. Quem ainda não experimentou, não sabe o que está perdendo. Descubra um novo sabor. Descubra a nova margarina Vigor.